Vou procurar a areia, tá? Para a quantidade de tubo. É igual, é só te chamar na mão. Isso aí, ó. Olha o tubo sendo pressionado aqui, ó. Com pressão. Vai lá. Só observa que aqui a bicha vai correr aqui, vai chegar, ó. Ela vai chegar no ponto. Bacana, bacana. O que vai ser feito aí? Finaliza as pontas das cintas. Nunca esquece de finalizar. Lembra? Uma vez do acidente ocorrido, não vai voltar igual o videocassete. Tenta balançar esse tubo aí agora com vocês aí. Moisés, e a tendência que tem desse tubo junto a cá para frente? Ele deslizar. Ah, eu posso colocar algum calço aqui na frente? Eu posso. Se eu tiver uma madeira, uma tábua, eu posso colocar ela aqui, ó. Para aumentar ainda mais. Caso ela vir encostar, ela vai pressionar aqui. Tá? Aí já é, na verdade, um pouco mais exigido da segurança. Desse jeito que está aqui, pessoal. Se voa longe. Com essas duas cintas aí. Vocês voam longe. Ah, Moisés, mas eu quero colocar mais outra. Top. Bacana? Tô em bola aí. Dúvidas? Alguém tem dúvida até aí? Não. Tem não, né? Então, agora, vamos sair um pouquinho do sol para explicar uns negócios ali dentro agora do galpão. Tchau. Tchau.